E aí Saudações galera, Juliano Toniolo aqui Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um equipamento que eu já havia mostrado muito por alto Num vídeo anterior aí que eu falei de canibalização de equipamentos Eu tô falando disso aqui, dessa bolsa que eu fiz pra carregar o meu arco Velox Senior Aqui dentro, ele foi parte confeccionado artesanalmente aí com a lona E usando aí a alça que eu havia tirado lá de uma mochila velha Mas hoje eu quero falar sobre o meu arco Velox Senior Vou falar com mais detalhes aí, mostrar mais detalhadamente o que é isso aqui Como que foi que eu fiz, então fiquem de olho que é isso aqui que vocês vão ver hoje E a escola Mestre do Mato acaba de lançar agora o curso de sobrevivência Como sobreviver na natureza 100% online, disponível na plataforma Eduz Confiram as informações aqui na descrição do vídeo Eu comprei o meu arco Velox já tem mais de um ano Na verdade é o segundo arco Velox que eu compro, o Senior É um arco que eu gostei bastante Antes de eu ir pra Inglaterra eu acabei vendendo esse arco E depois que eu voltei de lá eu resolvi adquirir um outro aí Pra eu poder levar pro mato e treinar arco e flecha aqui em casa Ou no mato mesmo ali Igual eu costumo fazer de vez em quando Levar pra lá e ficar praticando, treinando Só por curtição mesmo Acontece o seguinte Que eu tenho uma aljava onde eu carrego as flechas Mas o arco mesmo ele é desmontável E eu não tinha nenhum lugar eficiente Onde eu poderia transportá-lo de maneira segura E principalmente que protegesse o equipamento Que protegesse o arco de batidas, de arranhões Eu tinha que fazer alguma coisa Então, utilizando o material que eu tinha aqui em casa Sobrando restos de luna aí dos projetos antigos de jaqueta Que eu tinha feito E outras coisas que eu vou mostrar pra vocês Eu acabei criando isso aqui Então, como vocês estão vendo Ele é fácil de tirar e colocar Porque eu usei aí a alça da mochila Tá aqui, ó E eu vou mostrar agora em detalhes O que é que tem aqui dentro Como que eu fiz O que é que eu coloquei pra proteger esse arco Então, de batidas e da abrasividade E como eu falei no começo do vídeo A ideia aqui era produzir uma bolsa Que fosse boa o bastante Pra proteger o meu equipamento No caso aí, o meu arco Velox E carregar ele pra cima e pra baixo Sem chamar muita atenção Então, foi isso que eu fiz aqui, ó Vou mostrar pra vocês Abrir aqui O que dentro tá o arco Vou tirar as peças aqui Bom, o arco tá aqui Como vocês estão vendo Ele é desmontável, né E essa é a bolsa que eu fiz Então, artesanal E usando também parte do processo aí De canibalização de uma mochila O que acontece é o seguinte, gente Eu queria, como eu falei pra vocês Uma bolsa que fosse boa o bastante Pra proteger isso aqui de impacto Pra que ele não ficasse batendo As peças, né Não ficassem batendo Não arranhassem Não marcassem Não descascassem E que eu pudesse levar Comigo pro mato De uma maneira aí Eficiente e confortável Eu peguei, então Uma lona dessas Encerada, né De caminhão Uma lona marrom Na verdade Foi sobra de um projeto De uma jaqueta artesanal Que eu fiz, inclusive Já mostrei aí no YouTube Quem quiser ver depois Só procurar aí Vocês vão achar O vídeo Tá Nos vídeos do ano passado Então vocês vão achar facilmente Fiz essa bolsa Tudo costurado à mão Vocês estão vendo aqui, né A costura Aqui ao longo dela Também usei a pintura de spray Aí pra colocar uma camuflagem Aqui nela, ó A alça Que vocês estão vendo aqui Foi retirada da mochila De uma mochila tática também Foi mostrada no vídeo lá Várias peças que eu fiz Com partes da mochila E a alça Eu emendei duas partes dela Vocês vão ver Aqui, ó Isso aqui é uma parte E essa aqui é outra parte, né Eu consigo regular o tamanho dela Pra levar no ombro Agora a grande sacada Tá aqui dentro Não dá pra perceber aí Mas se vocês forem ver Isso aqui, ó Tem um material aqui dentro Bem macio Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Aqui, ó Tá vendo? Isso aqui não é nada mais Nada menos Que um pedaço De um isolante térmico Velho que eu tinha Então eu peguei E cortei um pedaço Do isolante Que dava pra envolver Esse material E costurei ele Junto a essa lona aqui, ó De forma que aqui dentro Tá bem acolchoado Tá bem almofadado Como o material era preto Também do isolante Não dá pra perceber muito bem Mas tá aqui, ó Tá? Então é de fora a fora Aqui no fundo também tem Ele é fechado aqui assim, ó Também costurado aqui Como vocês estão vendo E dessa forma Eu tenho um acolchoamento Um estofamento aqui dentro, né? Com essa borracha Com esse EVA aí Desse material Que protege Essa bolsa Do meu arco Velox Isso aqui não é aljava No vídeo que eu fiz Falando do processo De canibalização Eu disse que é aljava Na verdade não A aljava é onde você Carrega as flechas Isso aqui É a bolsa mesmo Onde vai O meu arco Velox Aqui assim, ó A aljava que eu tenho É uma aljava tradicional De couro Eu posso até mostrar ela Aí no final do vídeo É da Velox também Mas eu queria pro meu arco Como eu já falei Uma bolsa que fosse Eficiente o bastante Pra protegê-lo aí De pancadas e abrasividade E foi algo muito simples De fazer Mais uma vez A ideia desse vídeo aqui É mostrar pra vocês Que vocês podem produzir O próprio equipamento De vocês Com o mínimo aí De recursos e criatividade Vocês são capazes De fornecerem Pra si mesmos Equipamentos eficientes O bastante aí Pra serem utilizados No mato aí Onde quer mais Que vocês Queiram utilizá-los, né? O sistema Para fechamento Aqui é bem simples São essas duas Essas duas tiras Aqui, né? Esses dois pedaços De nylon aqui Que eu uso pra amarrar Acabou Pronto Dessa forma Eu posso lançar Isso aqui no meu ombro E vai ficar muito mais fácil De transportar isso aqui Pra onde quer que eu vá O mato que eu vou aqui É muito abrasivo Tem muito espinho Tem muito galho E tanto a lona Protege do lado De fora, né? Quanto o estofamento Aqui, o material Que eu coloquei De EVA aqui dentro Protege o equipamento Lá dentro Isso não tem nenhum segredo Não, galera Não tem nenhum mistério Mas pediram pra que eu mostrasse Com mais detalhe Um pouco Como que é que eu fiz Essa Essa bolsa de transporte Do meu arco E tá aqui então Como vocês viram Foi tudo costurado à mão Utilizando Só a lona Encerada E um pedaço Do isolante térmico Além, obviamente Da alça Que eu retirei da mochila Tudo costurado Junto Eu consegui Uma excelente forma De transporte Do meu material Aí dentro Dessa bolsa Galera, se vocês Curtiram esse vídeo Então, por favor Clique aí embaixo No botão de gostei Se inscrevam no nosso canal Façam parte também Do nosso clube de membros E comprem os produtos Da Escola Mestre do Mato Temos aí Um guia básico De sobrevivência Em ambientes naturais Hostis Além, obviamente Das lâminas Facas E terribéticas Foram produzidas E desenvolvidas Pela Escola Mestre do Mato E a MM Tutelaria Esse aqui foi o Juliano Toniolo E a gente se vê no mato Minha gente Um grande abraço E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma